Armação de Búzios, Tryon Carioca Adventure, prova que vale para o ranking brasileiro de corridas de aventura. São três categorias. Aventura, Expedição e Expedição Pro. A aventura é uma prova para iniciantes, uma prova curta, de 35 quilômetros, bem urbana. Aí você tem uma categoria intermediária, que é a Expedição, que são 75 quilômetros. E aí você tem a Expedição Pro, uma prova de 103 quilômetros. A gente optou por fazer uma prova dinâmica, rápida, com muita troca de modalidade, explorando muito as belezas do lugar. Quatro, três, dois, um! Vamos lá, galera! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos ver se a gente tem gasto para correr da prova. Por que fazer uma prova de corrida e aventura, hein? Curtição, relax, isso que não existe, dá só uma olhada ali, olha o visual, olha o que eu faço. Quer carolho aí? Tranquilo. Cheio de tartaruga no mar, hein? Viemos seguindo todas. Verdade? Opa! Desalvo maneiro. Tá legal, o pessoal tá se perdendo um pouquinho na navegação, mas tá show, a prova tá perfeita até agora. Muito bom. Tá gostosa. Corre é abuso, meu amigo, é abuso. E agora? Agora vamos pegar o caiaque e rumo até aquela ilha lá que é feia. Deve ser feio e chegar até lá. Que é longe pra burra. E a estratégia agora, qual que é, hein? A estratégia agora a gente vai botar o pessoal que rema melhor pra remar, a gente vai correndo, vai nadar, vai ficar esperando lá descansando, descansar a mulher, que geralmente fica mais cansado. Nesse momento da prova, há uma opção estratégica. Algumas equipes vão com dois atletas no caiaque e algumas vão com três. Três no caiaque e eu vou nadando, correr pra nadar, pra encontrar na ilha. Por que três no caiaque? É mais rápido pra remar. Tá. Optaram por mandar dois no caiaque? Dois no caiaque e dois pela costeira. Por quê? É a opção dois fortes na água e adiantando na terra. Por que vocês optaram por dois no caiaque? Ah, pra ficar mais leve o caiaque. Aquele caiaque é muito ruim pra remar três no caiaque. Aqui os atletas terminam a corrida, tiram o tênis, põem o pé de pato e nadam 600 metros até a ilha. Eles estão vindo da natação, metade e metade do remo. Estão se encontrando aqui, o capitão assina e eles conseguem viagem pro próximo PC. Aqui é uma tirolesa com 50 metros de extensão, onde ele tem que ir até o outro lado, tocar o sino e retornar. Música Agora, no escuro, o que pega é a orientação. Tem gente de noite adentro aí perdida. Tá fácil se perder, a navegação tá complicada. Se não ficar atento em alguns detalhes, você entra em trilhas erradas. Uma trilha indistinta que tinha pro PC 12 e na verdade não tinha. Iniciava ela e não dava prosseguimento. Tá meio disputada, o pessoal tá bem junto, o pessoal chegou 5 minutos pra nossa frente. Estratégia, sem dúvida. A gente veio no devagar e sempre. E a prova termina com um caiaque noturno e uma rápida corrida pela Rua das Pedras. Para os resultados oficiais, navegue neste site e saiba mais sobre o Carioca Adventure. Música 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 Música